Bom dia, boa tarde, boa noite Galera, hoje eu tô trazendo pra vocês estarem vendo esse lindo filhote de labrador Hoje ele tá com 3 meses de vida Alguns dias atrás eu postei ele com 2 meses Agora ele já tá com 3 meses de vida, já cresceu bastante Tá bem gordo, forte, bonito E é isso aí galera Hoje eu tô trazendo ele aí pra vocês estarem olhando A evolução do cachorro, o cachorro tá maravilhoso E esse cachorro ainda tá disponível Agora já tá com todas as vacinas Tá, já tá com a primeira, segunda, terceira Tudo certinho, carteirinha, pedigree E é isso aí galera, ele ainda continua disponível Por um preço especial Pra quem tiver interessado aí pode tá chamando a gente E é isso aí galera Muito obrigado a todos E até o próximo Espero que vocês curtam bastante o vídeo Espero que vocês comentem o vídeo Compartilhem E é isso aí galera Ficam todos com Deus E até o próximo E aí E aí Tchau.